Bom dia, bom dia, acorda, Bença! Olha, hoje eu estou na Invicto, aqui em Bonito, fazendo a cobertura da Invicto, da primeira edição da Invicto Race, aqui no Imponito, ó, vê que lugar lindo, Bença! A galera, vê que obstáculo lindo aqui, ó, ó, ali, ó, a galera, a galera aqui da Fotop, aí, ó, ali, ó, vê que lugar lindo aqui, os obstáculos, e daqui a pouco os corredores chegam por aqui, vai vir correndo aqui, ó, tem os obstáculos aqui, tem aquele dali também, tem os paredão ali, a primeira edição da Invicto Race, Vai, já começou, já largou, daqui a pouco a galera vem, se liga aí, Bença no que aconteceu, topado! Music Licensing, The Emerging 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 Music Licensing, The Emerging